Se fosse pra falar de um grande amor Falaria de Jesus, o meu Senhor Que aos poucos foi até o fim por mim Lá na cruz, suportando tanta dor Já cansado de andar pela cidade Carregando a sua pesada cruz Eu jamais vi tão grande amor Pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro Santo, Imaculado Sem mancha E sem pecado Estás no céu Eita Deus, Cordeiro Santo Jesus Cristo, Cordeiro Santo de Deus Bom dia povo de Deus Deus abençoe Beijo no coração A paz do Senhor Jesus Pastora Jossanete A paz do Senhor Pastor, a paz do Senhor Povo de Deus Bom dia Bom dia, bom dia Bom dia ovelhinha de Jesus Um dia assim abençoado Que só esse Deus nos traz, né? Esse Deus dá refrigério Esse Deus dá cura E dá um dia abençoado É só buscar e crer E confiar em nome de Jesus É mesmo Rapaz, olha Olha que coisa linda aqui, meus irmãos Olha aí Você queria estar aí, era pastor? Muito lindo esse lugar Queria passear aí, pastor A gente é todo trem, foi pastor? Foi Imagina aí a pessoa morar no pé de uma serra dessa Meu Deus do céu Meu Deus Pastor, você não está desejando morar em uma serra dessa não, né? Eu queria, olha aí Não, pastor Imagina você morar num lugar desse Bom dia, bom dia Está repreendido Jesus Bom dia, bom dia, Jesus Eita Deus Amados Aí tem morador de rua não, pastor Tem não Aí tem morador de rua não, Jesus Se tivesse morrido de frio, né? Morreria Amados, nós vamos falar hoje sobre Sobre luta, sobre batalha, né? A gente tem as lutas E nós queremos falar sobre isso Trazer uma mensagem sobre isso É quem amanheceu com luta, né, pastor? É Todo dia é uma luta Todo dia é uma luta Sinônimo de guerra É luta, peleja, batalha Isso era uma atividade muito comum Naqueles tempos do Antigo Testamento, né? Nas suas batalhas o povo de Deus Era sempre confrontado a confiar totalmente na liderança E na força do Senhor Naquele tempo, irmãos Não tinha conversinha, não Ou você lutava e vencia Ou era tragado pelos inimigos Mudou? Hoje é do mesmo jeito Se você não lutar e defender Com a sua fé Os seus princípios cristãos Os seus ideais de vida Você vai virar presa fácil De um mundo que jaz no maligno Olha aqui o que é que a palavra de Deus diz em Efésios 6 Do versículo 11 ao 17 Lê amor Vistam toda a armadura de Deus Para poderem ficar firme Contra a exilada do diabo Pois a nossa luta não é contra seres humanos Mas contra os poderes e autoridades Contra os dominadores deste mundo de treva Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Por isso, vistam toda a armadura de Deus Para que possam resistir o dia mau E permanecer inabaláveis Depois de terem feito tudo Assim mantenham-se firme Singindo-se com o cinto da verdade Vestindo a couraça da justiça E tenda os pés calçados Com a prontidão do Evangelho da paz Aleluia Além disso, usem o escudo da fé Com a qual vocês poderão apagar Todas as setas inflamadas do maligno Usem o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Aleluia Está vendo como Deus prepara o seu povo Deus dizendo que nós temos que nos preparar Para os dias maus E além de tudo isso Mais na frente diz Orai, vigiais sem cessar Constantemente É verdade Aleluia Nós temos aqui também o Judas Não é o Judas Iscariotes Não é o Judas que traiu Jesus Esse Judas É irmão de Jesus Filho de José e de Maria Nascido após o nascimento de Jesus Aleluia Olha o que ele diz É um epístolo que tem só um capítulo Mas olha o que ele diz no versículo 3 Amados Embora estivesse muito ansioso para escrever A vocês acerca da salvação que compartilhamos Senti que era necessário escrever Insistindo que batalhassem pela fé De uma vez por todas confiada aos santos Aleluia Ele está dizendo Vocês precisam falar sobre esta fé A fé que nos faz filhos de Deus A fé que nos faz vencedores Aleluia Em Cristo Jesus E você veja que esse Judas aqui Era um dos que não acreditavam em Jesus Como está no Evangelho de João No capítulo 7 E aí nós vemos aqui o apóstolo Paulo Usado pelo Espírito Santo Dizendo que a gente vive como seres humanos Mas nós somos Carne somos Mas nós vivemos como espirituais Aleluia E temos as batalhas espirituais Segunda Coríntios 10, 3 e 4 Pois embora vivamos como homens Não lutamos segundo os padrões humanos As armas com as quais lutamos Não são humanas Ao contrário São poderosas em Deus Para destruir fortalezas Aleluia Aleluia As armas que Deus tem nos dado São fortes para destruir fortalezas Porque a nossa luta não é contra a carne Nem contra o sangue É verdade Essa palavra é para preparar você Para o dia a dia Preparar você para Estar preparado Com o escudo da fé E com a espada da justiça Aleluia Para batalhar e vencer Olha o Salmo 144 Versículos 1 e 2 Bendito seja o Senhor A minha rocha Que treine as minhas mãos Para a guerra E os meus dedos Para a batalha Ele é o meu aliado Fiel A minha fortaleza A minha torre de proteção E o meu libertador É o meu escudo Aquele a quem me refugio Ele subjulga a mim Os povos Aleluia Glórias a Deus A grande batalha Que você trava na vida Às vezes ela é travada No seu ciclo de amizade É verdade É quando você Tem dentro da própria casa Da própria família As lutas E você sabe que não é fácil Porque Davi enfrentou essas lutas Davi enfrentou lutas Com seus filhos Depois do pecado com Batseba Ele ficou realmente Em uma situação muito complicada Mas olha aqui O que ele disse No Salmo 55, 18 Ele me guarda Ileso na batalha Sendo muitos Que estão contra mim Ele estava dizendo Deus me guarda Sem que eu seja ferido Ileso é Sem que seja tocado Na batalha Sendo assim Muitos estão contra mim Ele estava dizendo Tem muitos contra mim Mas Deus não permite Que eu seja Aleluia Agredido Atingido Ferido Magoado Ele estava aqui Exaltando o nome do Senhor Pelo fato de Deus Guardar ele na batalha Pelo fato de Deus Proteger ele na batalha Olha o que diz Isaías 44, 6 Assim diz o Senhor O Rei de Israel O Seu Redentor O Senhor dos Exércitos Eu sou o primeiro Eu sou o último Além de mim Não há Deus Aleluia Gosto desse versículo É verdade Quando Deus diz Depois de mim Não tem ninguém não É só eu mesmo É verdade Ele está dizendo assim Olha só eu E acabou-se Êxodo 15, 3 Vai dizer que o Senhor É guerreiro O Seu nome é o Senhor Ele está dizendo Que não existe Outro Deus Que nós possamos Buscar Porque Ele é o Deus Que põe todas as coisas Ele é a rocha verdadeira É aquele que está presente Aleluia Para fortificar os seus filhos Para adestrar os seus filhos Paulo escrevendo em 2 Timóteos 2 De 1 a 4 Olha o que Ele disse Portanto você meu filho Fortifique-se na graça Que há em Cristo Jesus E as palavras que me ouvi dizer Na presença de muitos testemunhos Confias a homens fiéis Que sejam também capazes De ensiná-las a outros Suporte comigo os meus sofrimentos Como um bom saudado de Cristo Jesus Nenhum saudado se deixa envolver Pelos negócios da vida civil Já que deseja Agradar aquele que o alistou Aleluia O que foi que alistou? Eu gosto muito desse versículo Aleluia Eu gosto muito desse versículo Quando Deus diz Quem está alistado Em outras versões diz Quem está alistado no exército No exército de Deus Não se envolve com as coisas desse mundo É verdade Não se mistura Não se mistura Quem está separado por Deus Para a obra Não vai perder tempo Com nada nesse mundo É verdade Aqui em 1 Timóteo 1, 18 e 19 Paulo estava dando instruções a Timóteo Porque Paulo abria as igrejas Mas tinha uma perseguição muito grande Contra as igrejas Ele abria uma igreja aqui E quando ele voltava Já estava o povo tudo baldeado O povo tudo Sabe com doutrinas de homens E é por isso que ele disse Qualquer doutrina Qualquer palavra Se acrescentar o que nós falamos É maldita É verdade Não receba Porque não é de Deus Olha 1 Timóteo 1, 18 e 19 Timóteo meu filho Dou a você esta instrução Segundo as profecias já proferidas Ao seu respeito Para que seguindo-as você combata o bom combate Mantendo a fé e a boa consciência Que alguns rejeitaram E por isso naufragaram na fé Ele está abrindo os olhos de Timóteo Dizendo não vá na conversa desse povo não Timóteo Você tem profecia Você tem promessa É como muitos né pastor Que foi dormir com a certeza que Deus ia fazer Aí em momentos já acorda com a pequena fé Já querendo desistir da promessa que Deus cumpriu A pouca fé Aleluia Nós precisamos manter firme a nossa fé Chegou a hora da nossa oração E nós vamos orar e pedir a Deus Que Deus nos mantenha firme nessa fé É você que ama em seu fraquinho Creia que o nosso Deus ele cumpre O que ele começou ele vai concluir Aleluia Aleluia Sem o nosso Deus Sim meu Pai Pai querido Deus amado Nesta manhã nós estamos pedindo Sim Senhor Que o Senhor fortaleça a nossa fé Pai revela-se ao teu Pai nós sabemos que não podemos nos manter de pé Se não for sustentado pelo teu amor Pela tua misericórdia Pela tua bondade Sim Senhor Por isso estamos aqui pedindo Pai querido que o Senhor combata conosco o combate Sim Senhor Que o Senhor nos ensine Senhor A vencer Senhor Todas as lutas da vida Sim meu Pai Todas as lutas da vida Deus eu sei que muitos irmãos que escutam esta oração Aleluia Estão passando por lutas tremendas meu Pai Sim meu Pai Mas é o Senhor que vai dar a vitória Sim meu Pai É o Senhor que vai nos ajudar a vencer Irmãos que estão passando por um processo de inveja Sim meu Pai De perseguição No seu trabalho No seu local onde ganha o pão de cada dia Sim meu Pai Existe concorrência querendo derrubar os teus filhos Teus filhos que estão enfrentando dificuldades financeiras Teus filhos que tem a fé abalada por causa Senhor É Pai Das situações mais adversas possíveis Mas Deus o nosso pedido agora É para que a tua mão poderosa O teu olhar cheio de bondade Esteja estendido Sobre a vida do teu povo Abençoa Paisinho querido Deus amado teu povo Abençoa meu Pai Ergue meu Deus E faz vencedor todos os irmãos e irmãs Sim Senhor Que estão conosco Senhor Abre a tua mão Derrama da tua glória Sobre a vida de todos Benção sem medidas E nós pedimos meu Paisinho Que o Senhor estenda a tua mão Abençoando nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas que tem votos e propósitos Com a casa do Pai E todos que desejam abençoar a tua obra É o que nós pedimos meu Pai E agradecemos No nome de Jesus Cristo Porque tu és o Deus que tudo pode Abençoa todos Em nome de Jesus Cristo Para a glória de Deus nosso Pai Amém amados Amém 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 Queridos com a permissão de Deus Vamos estar juntos daqui a pouco No culto do lar Em nome de Jesus Para mais um culto do lar Onde vamos glorificar o nome do Senhor E compartilhe Divulguem nas suas redes sociais É inscreva-se aqui no canal Ajuda o canal a crescer Isso Seja um missionário Uma missionária Faça a vida de Jesus Levando este canal A outros corações Sim Amém Amém Beijo no coração Beijo Beijo nas nossas Umelhinhas queridas Deus abençoe Viu É sim Fica na paz Jesus abençoe Fica na paz Obrigado Senhor Jesus Obrigado amados Daqui a pouco a gente se fala no culto do lar Amém Quer fazer o coraçãozinho? É sim Nosso coraçãozinho cheio de amor Por Jesus e por você Eita glória Compartilha Canta, canta Amar, amar